Xani, mulher, essa tua coceira na cabeça deve ser pioi. É não, é os cabelos brancos. Vocês não sabem da alegria que eu isentamo agora. Se vocês não disserem, como é que a gente vai saber? Nós vamos trabalhar na lavoura de compadre celeberto, que eles chamam nós. Arrumei um serviço agora. Eu tá precisando de três homens lá pra trabalhar na lavoura, mas eu isento aqui. E é muita lavoura lá, viu? É bom. Engraçado que não trabalha, não chama Marconde. Pra beber cachaça, nos tantos chamava ele. Bonito pra vocês dois, né, Bil? Nós não vimos Marconde hoje não, Bilu. Por que não procurou? Eu moro aqui, ó. Calma, meu irmão. Ele tá precisando de três homens pra trabalhar na lavoura. E tá precisando do terceiro homem, que é pra você toda lavoura. Se eu arrumasse, eu levasse. Eu vou, eu vou. Eu não quero nem saber. E ele disse, a preparação eu tenho aqui pra o outro arrumar. E você vai trabalhar de que lá, na lavoura? Na lavoura, Marconde. Lavoura, eu vou fazer o que na lavoura? Vê se vocês interessam. Pra vocês passar o trabalho. Então eu também, eu vou trabalhar também na lavoura então. Né? Tem que trabalhar certo pra poder chamar assim. É isso aí. Bora, vai, vai, vai. Não vem Marconde hoje não, por que não chama ele Marconde. Ele vai pagar direito, né, Bil? A lavoura lá é grande, a lavoura lá. Eu espero que tenha mesmo, viu? É, lá na lavoura que eu tô passando é belo. É, lá na lavoura que eu tô passando é belo. Vamos arrumar dele pra longe. Poxa, agora deu certo. E eles que interessaram, viu? Eles vão ganhar um dinheirinho bom. Vai ser bom. Porque eu tô doida pra ajeitar meus cabelos, fazer minhas unhas. Não, Bilô. Eu tô doida pra comprar as coisas que tá faltando em casa. Cabelo, caba lá, compra o shampoo e lá em casa mesmo. É, porque a senhora já compra e a gente já come aqui mesmo. Bora lá tomar um café? É, como aqui mesmo nada. Pode fazer sua comida em casa. Pode fazer sua comida em casa. Vem dizer que a senhora tá cheio de piões. Após no tronão, minha filha. Nunca criei piões na minha vida. Agora chega lá e tu fala, Zé. E agora? Eu não. Quem vai falar é você. De jeito nenhum. Quem tem que explicar tudo é tu. Eu? Não. Você foi que a gente apeliu. Agora não. Você vai dizer. É quem vai falar tudo. Eu não vou falar nada não. E você vai ficar com rabinóis? Eu não sei. Eu sei que você sabe explicar alguma coisa. Eu não sei. Eu não queria nem levar ninguém. Eu só falei que ia levar ele por causa que ela chegou dizendo coisa. Não, lá lá. É por isso que eu levei. Pois é. Pelo amor de Deus. Pitar meu cabelo de vermelho. Tu vai ficar louco? Fazer minhas vidas de gaviões? Não. Não passa isso não. Passa. Vai fazer sucesso. Chegaram. É. Chegaram! Eu cheguei cansado, mas gaviões. Foi bem. Graças a Deus. Que trabalhou, né? Pagou, pagou. Pão. Oi, coisa boa. Cadê? Cadê Marconi? Boa pergunta. É que o Pássaro Levé gostou do Marcon demais, ó. Disse é o Marcona Trabalhador. O cabalho que deu certo. Aí, deu certo! É porque o Pássaro Levé testou várias pessoas no setor e só o Marcon que deu certo. Aí, ó! Os rapazes estão no rolo! O que você não interessa, entendeu? O mais preguiçoso deu certo. Tá vendo aí? O mais trabalhador! Seja com exemplo! Ele tá comendo o que lá? Fala, né? Desembucha, gente! É porque no setor que ele tá, ele tem que ficar 24 horas. Não pode sair de lá, não. Eita, vai ganhar triplicado. Eita! Fica rico! Você tá arrumado um trabalho desse de 24 horas aí, ganhando dobrado! É o que ele tá fazendo! Triplicado! É o quê? Fala, Zé! Fala! Fala com você! Fala logo, Bill! É que o Marconi, ele é o espantaio da lavoura. Pra nada encostar e comer a lavoura, porque o Pássaro é belo. Aí, ele ficou de espantaio lá, pendurado no estaco assim. Eita! E o que é isso mesmo? Aqueles espantaios que ficam pendurados na lavoura, em pé, num negócio assim. Com o governo balando na roupa? É, ele fica assim. E por que vocês não ficam? Não encostou nada, Billuzinha, na lavoura, ficou tudo sossegado. Mas quem pode chamar com o espantaio era você, ele era meu marido, não. Mas tu não precisa chamar com o marido. Não chamou o marido. Não chamou o marido. E eu só ia falar assim, fica a Billuzinha, que traga, nem que seja uma vinha pra mim, que eu só salto aqui, só salto com o homem. Não tem nem graça, Zé, tu ficava... E o que é isso? E o que é isso? Quem tem que ter ficado na área é tu. Eu vou buscar o marido agora, e vou dizer, o cerebelo, que tu vai doer na cara, e não pode ter o marido para trabalhar de espantaio, que ele não é feio não! Ele não parece espantaio, quem tem que ficar espantaio é ele! Calma, Billuzinha! Calma, Billuzinha! Calma! Eu vou lá! Eu vou lá! Calma! 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 Calma, Gabininho! Calma, eu não cheguei, que não tem certo. Calma, o que você acha que foi fazendo é meu trabalho? Calma, o que você acha que ficou assim? Calma, mas não cheguei para fazer. Calma, eu não sei! Ô, maninha! Oi, Chique! Eu vou fazer um trabalho da escola, sabe? Aí eu vou lá em Marconi, rapidinho, para pegar e emprestar o notebook dele, sabe? Para poder fazer um trabalho da escola e entregar logo, porque fazendo pelo notebook é mais rápido. Eu volto já, viu? Chique! Chiquinho, você tenha cuidado do troço dos outros, Chiquinho. Eu não gosto de você pegar de emprestar. Por que, mãe? Porque é medo, não é para dar problema logo na mão da gente, Chiquinho. Coisa dos outros. Não, eu sou tão cuidadoso. Sim, pois tenha muito cuidado, Chiquinho. Coisa dos outros, Chiquinho, não precisa pegar de emprestar. A senhora está com medo que... Estou com medo que você derruba, que você desmantele. Não. E logo na sua mão, Chiquinho. Mas, maninha, eu sou a pessoa mais cuidadosa desse mundo, mãe. Eu acho que nem a senhora é tão cuidadosa como eu. Espero que seja mesmo, mas eu tenho muito ciúme daquele computador. Não, pode ficar tranquila, rapaz. Ele vai me emprestar numa boa e outra coisa. Eu nunca que vou dar defeito num troço de outra pessoa. Espero que não dê mesmo. Pode ficar tranquila, eu vou pegar lá e volto já. Tá bom, vá lá. Volto já. Espero que ele tenha cuidado, porque eu não gosto que Chiquinho pegue nada de ninguém. Eu não gosto. Ó, Chiquinho, eu vou te emprestar. Meu notebook. Agora tem uma coisa, é da minha mão para a sua mão, porque eu tenho muito ciúme do meu computador. Eu imagino, se eu tivesse, eu ia ter muito ciúme também. Porque eu não empresto a ninguém. Não, pode ficar sossegado. Eu tenho muito ciúme, é da minha mão para a sua mão, porque isso aqui é o que eu mais gosto, porque é a minha diversão. Você pode ficar sossegado, porque eu sou um caba muito cuidadoso. Tem que ter... Toma cuidado, e assim que terminar seu negócio, você me traga. Não, pode ficar tranquilo. Eu sou o mais cuidadoso da família. Não tem ninguém mais cuida... Não, não, Chiquinho. Tu quer me dar meu notebook? A bateria voou pra lá, ó. Ó, Chiquinho. Tu quer me dar meu notebook? Eita, rapaz, o que será que aconteceu aqui? Quebrou! Quebrou meu notebook! Não, quebrou não! Quebrou! Quebrou! Não, não quebrou não! Bota no mal! Não quebrou que ele já estava se desmontando. Me botou o que é de... Pera aí, deixa eu dar uma ladinha. Não quebrou! Não quebrou não! Quebrou a tampa! Não quebrou! Os pedaços do bichinho, rapaz, ó! Os pedaços do bichinho! Não, rapaz, está inteiro! Está inteiro o que tu quebrou? Cadê o Chiquinho? Ele está inteiro! Chiquinho! Não, rapaz, ele está bom! Ele quebrou meu notebook! Olha a bateria! Está ali no chão a bateria! Chiquinho! 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 Eu não quero nem saber! Chiquinho quebrou meu computador! Olha o outro pedacinho! O meu notebook que eu mais boto! Ele quebrou! Está com os pedaços! Eu sou um tão cuidador! Cuidado por quê? Eu não quero nem saber o seu cuidador! Derrubou! Derrubou da escada! Eu não quero nem saber! Não, eu não quero nem saber! A senhora vai pagar! Não, eu não quero nem saber! A senhora vai pagar! O que foi que eu te falei? Essas coisas acontecem! O que foi que eu te falei? Um pedaço do bichinho! Eu não compro que tu pegue coisa dos outros por causa disso, Chiquinho! Olha! Se você parar para analisar, não dá para montar direitinho! Não dá, não! Aí, olha! A senhora vai pagar! Eu não quero nem saber! Eu vou pagar! Vai, Chiquinho! Um centavo! O que é que eu vou pagar? E eu vou ficar no prejuízo? Um centavo! Sabe por quê? Eu sou um cabra tão cuidador! Você não é cuidadoso não, Chiquinho! Se você for... Tome, segura! Eu não quero não! Segure! Eu quero, eu quero o dinheiro! Eu quero o meu dinheiro, Chiquinho! Eu não vou pagar um centavo! Sabe por quê? Sim! Porque Chiquinho é de maior! Você emprestou porque quis! Eu não mandei você emprestar! Quem quer então? Vem cá! Quem quer não? Você me perguntou se emprestava o computador adjetivo? Ele disse que a senhora mandou! Eu não mandei não! Eu nem queria! Tu disse, tu foi? Eu não lembro não! Eu não lembro não! Mas eu quero meu dinheiro! Eu quero meu... Tome, você vai pagar! Eu não quero não! Eu tenho trinta reais na conta! Trinta reais? Ela é trinta reais? Eu tenho muito dinheiro! Porque eu nem trinta tenho! Mas vai juntando! Devagarzinho! Até ajeitar ele! Tu vai pagar? De trinta em trinta eu pago! Eu não quero mais dinheiro! Tu vai pagar! Não mandei não! De jeito nenhum não mandei não! A gente vai resolvendo! Você vira mais, Chiquinho! Boa! Eu quero o detalhe do meu notebook! Eu sou um capitão cuidador! 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 É muito desmantelado! Eu não quero receber! Não! Pago de jeito nenhum que eu não mandei emprestar! Vou deixar ele assumir erro dos outros agora!